Fala galera, no vlog de hoje, minha namorada decidiu que ela vai pintar a moto dela e vai lavar a moto dela também Eu não sei como é que ela vai fazer isso não, como é que você vai fazer isso? Eu vou usar xadrez e cera pra piso, do jeito que o Inmetro gosta Cera pra quê? Pra piso Cera pra piso? Você vai passar cera de piso onde aqui nessa moto? Vou passar no cano de descarga Aqui? Pode pôr o dedo? Pode, não, eu acho que tá quente Você quer que eu me queima aqui, né? Aí não, eu vou pôr aqui, ó, o cano, o cano de descarga Ah, você vai lixar isso daqui e você vai pintar de preto de novo Isso Imagina que você vai dar um trabalhão, né? Vai, eu também quero tentar tirar essa tinta verde que tá aqui, ó Que raparam a moto no portão Você bateu a moto no portão? Não, foi eu, foi a amiga da minha irmã que tava acabando Você bateu a moto no portão Não, não foi eu, aqui tem portão verde, não tem portão verde Mas tem, ali é verde, ó Ah, mas não, vou passar lá Ih, te peguei na mentira Deixa eu pegar a moto Que que, que que, ó, velho, que isso? Ó, a menina me molhou todo, do nada Croca Agora foi buscar esse balde aqui, ó Balde cheio de coisa pra poder passar na moto Vamos ver se ela tá usando os produtos certos Espuma Espuma O que é isso aqui, amor? Prata É cera líquida Pra chão Cera de chão? Isso daqui É desangripante WD-40 É, eu quero ver se passa no ali melhor Isso é shampoo de carro Shampoo de carro Já lavei o cabelo com isso daqui Fica mó bom o cabelo Fica Brilhante Eu tô falando sério Aí, rapaziada Minha namorada agora tá gravando um TikTok dela Lavando a moto Olha só TikTok Tem um gato no muro do cachorro aí O cachorro tá latindo É, cadê? Mostra o cachorro Cachorro, muro Onde tá? Lá na frente Lá na frente, lá, ó Tem um gato, ó Tá vendo a bundinha branca do gato? O gato tá tiçando o cachorro Por isso que fica latindo o tempo todo Late o tempo todo Cachorro Olha isso aqui Olha lá Olha lá Me deixa Olha lá Olha lá a geração de TikTok, ó A moto tá seca, né? Vou dar um jeito Calma A moto tá seca Eu vou lá molhar a ela primeiro Mas ela já tá Eu fui irônico A moto tá super molhada Ah, eu molhei já um pouquinho A moto não tá seca, não Tá vendo? Eu sou um profissional muito bom Porque enquanto eu gravo o vlog Ainda gravo o TikTok dela E eu ainda tenho A gente tem plateia ainda Olha a perninha dobradinha Pra assistir Olha a perninha Tá sentada E a outra tá lá Tá Vai Filma eu jogando água na mão Aí, ó É assim que você transforma um vídeo longo em um TikTok Sei pra que você tá jogando água nela, não? Pra ela ficar molhada Engraçadona você, hein? Tô brincando É, pra fazer uma pré-lavagem Porque Igual, tem muita terra nela, né? Hum E aí se eu pegar agora do jeito que tá E passar o sabão junto com a terra Vai arranhar a moto Aí eu tô jogando água pra cair o grosso E aí quando eu... Pra tirar a terra da tinta, né? Isso Não arranha Mas eu sabia disso Então por que você não respondeu? Ué, porque foi você que falou Não sabia Não sabia Olha lá O gato lá Aqui é gato, cachorro, canguru O tempo inteiro Atrás de nós Babidi Esse é o Babidi Babidi É isso Quanto ela esfrega essa moto aqui Eu vou Sentar um tiquinho Esperar ela igual o cachorro Tá esperando aqui Né, cachorro? Cachorro Sem vergonha Cachorro Sem vergonha Cachorze Virando a bunda Pra me dar tapa, né? Cachorro Cachorro Agora que a moto Está toda ensaguada Ela vai tacar água Pra poder limpar Vocês não acreditam Que esse dia eu tava andando Com essa menina de moto E ela quase que Matou a gente Ela quase que matou a gente Tava no cruzamento Atravessou o cruzamento Sem olhar, minha filha Veio um golzinho Golzinho Quase que rachou de nós Se o golzinho tivesse Feito o desvio Se não bate É manobra Que eu sei Manobra Toma no rabo tanço Manobra Toma nem vergonha Nessa cara Manobra As ideias da outra Manobra É 10 minutos Pra lavar a moto Pra fazer o tiktok É meia hora, né? Aí logo é 40 minutos Pra lavar a moto Agora só falta ela secar a moto Caralho do gato Gato sem rabo Gato sem rabo Olha só Parabéns A moto tá ficando Muito bonita É A sujeira saiu da moto Foi pra você Você falou que ia passar o que agora? Eu vi um moço Passando desengripante Na frente da moto Desengripante É da Aquele WD40, né? Você vai passar aonde? Vou passar aqui na frente Pra ver se tira esse fosco Porque eu não tenho massa de polir O fosco é porque você passou a tinta, né? É A lixa, quer dizer? É Falei que você quer Essa lixa é de polir Mas se não fizer o polimento total Ela arranha É, mas eu não tenho massa de polir Segurei pra nós Bobeia, dá certo É, ainda tá Dá pra ver que arranhou Mas Mas melhorou Melhorou Você tem que fazer agora Você tem que comprar a lixa dois mil E a marca de polir Você tem que polir certo É Mas é que eu não tenho massa de polir por isso Ela quebrou o negócio da moto Eu não quebrei Eu falei pra não tirar 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 Não tirar E ela quebrou E ela quebrou Ela quebrou O respiro da moto Esse vem por baixo E você por cima Não sei O trem só saiu É assim Esse tava aqui Não É É É isso mesmo Branco O que que é branco? O que é branco? O que é branco? É um Miki Não sei se eu Tio Mógeri Tio Tio Mógeri Tio Tio Mógeri 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 Tá fumaça Tá fumaçinha saindo Fumaça saindo Tá surdona hein Eu tô com a cara Eu tô com a cara Não botando a rosa Mas não é só agora Não botando a rosa Impraça mais a litoralinha No ar O problema é que pintou com sujeira e tudo Ai Tô usando tinta nem meia Porra Devia ter feito isso antes Pronto Devia pintar Que é esse plástico aqui Meio cinza Você pintou? O de cima? Esse aqui? Não É que ele tá brilhando Passei ó E esse aqui ele é cinza Ele não é preto Tinha que ser pretão Igual o de cima Imagina Se Pronto Hein? Eu te mato Então a sua moto vale mais do que eu? Não Aí gente Ficou ótimo a moto dela Só demorou o dia inteiro Pra fazer Porque agora tá escuro E pintamos o negócio ali tudo Até eu pintei Tá secando Mas tá ficando da hora Recomendo vocês fazerem a moto Da vocês também Ficou fosco Mas Ficou Da hora Show de bola Deixa eu estacionar a moto? Não Deixa Eu te mantei Eu já tô em cima dela Nossa Tá muito suja Deixa eu estacionar a moto Deixa eu estacionar a moto Deixa eu estacionar a moto Não vai? Olha o controle de viagem Não vai